Foram pouco mais de dois meses de trabalho para chegar aos motivos do desabamento do edifício Real Class no dia 29 de janeiro. Durante coletiva, peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves anunciaram que a principal causa foi um erro no cálculo estrutural. O prédio não deveria ter 34 andares. Foi erro no projeto estrutural. Foi concebido, esses pilares vieram a romper. Essa falha no projeto levou a isso. O projeto concebido não suportou os 34 andares e veio a colapso. Também foi constatado que o diâmetro dos ferros era inferior ao recomendado. A norma manda que o diâmetro mínimo seja 5 milímetros e estava utilizando 4.2. Isso foi tudo erradical? Sim. A perícia ainda identificou que a empresa Real Engenharia não emitiu um termo de aceitação do projeto, documento essencial para a realização da obra. É um projeto estrutural de grande porte. Quando ele é findado pelo calculista e entrega à construtora, a construtora tem que ter um corpo técnico para rever aquele projeto. Isso manda a norma brasileira da área de estrutura de concreto armado. E não foi feita essa revisão. Os peritos analisaram fatores climáticos e garantiram que não houve influência dos ventos na queda do edifício. E o material utilizado na construção do prédio era de boa qualidade. Agora, com o laudo pericial em mãos, o delegado responsável pelas investigações prometeu concluir o inquérito policial até o dia 29 de abril. Na semana que vem, o engenheiro Raimundo Lobato será ouvido pela polícia. Com certeza, com a iotiva do Raimundo Lobato, ele talvez traga novidades acerca do fato. E claro, que caso alguém saiba de alguma coisa e venha contribuir, a gente está sempre à disposição. A gente quer chegar a uma conclusão que venha a dar uma satisfação para todo estudo acontecido com exatidão.